Assim estão as ruas em Moçambique, horas após o decreto de sete dias de manifestação. Comparando Angola com Moçambique, essa situação que Moçambique está a passar atualmente, eu acredito que os moçambicanos estão a ter mais conversões que os angolanos tiveram na época de 2022, sabe? E há, entendeu? Porque estamos a ver muitas manifestações em Moçambique, as ruas realmente estão paralisadas, os serviços públicos estão paralisados, entendeu? Os funcionários públicos, nem todos, eles têm tanto medo assim do governo, sabe? Estão a lutar por aquilo que eles querem. Vamos ver aqui o vídeo do canal BoVlog, ele fez um vídeo de como estão as ruas depois do decreto, o presidente lá, o Renancio Andlani, fez um anúncio numa live decretando sete dias, mano, sete dias de manifestações que ninguém vai trabalhar, não sei lá, muita gente aderiu, muita, muita gente aderiu. Então, bora lá ver esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, o link original do vídeo, todos os créditos estão aqui embaixo na descrição. Ai, 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 a situação, para vocês perceberem que é assim, olha, o hospital está vazio, está vazio, até o hospital está vazio. Aí, a escola vazia, 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 vazia. Nem aquela coisa de aparecerem dois alunos, um aluno, não há aqui. Até os poucos, professor, também estão a apelhar isso. Então, é para vocês perceberem que a situação está séria mesmo. Então, olha, nossa, eu nunca vi o meu bairro tão vazio assim, né? Tão vazio num dia laboral, se não for um feriado. Outra escola está aqui do nosso bairro, fechado, né? Está tudo fechado. Nem dá para ver o guarda, olha aí. Está fechado. Eu vou chegar até a estrada principal, porque eu pretendo ver se o lugar aí está aberto para eu poder fazer umas transições aqui no hospital. O hospital não pode fechar também, né? O hospital é outra coisa. Então, eu vi o cara aí até mojando, o cara da polícia mojar. Estou um pouco me interessando com ele hoje. A pobreza na África nunca vai acabar. Acabou, falei. Se ele quiser. E não vai reduzir para, tipo, 20%? Não vai. Não vai. Não vai. O que você entender mais vai no canal 41. Porque esse canal aqui não é para você. Para quem, né? Esse aqui é o canal de Rieti. E falando aquilo que estamos a ver no vídeo. Se quiser vir de frente comigo hoje, ó. Vai ter treta. Brincadeira, mas... Hoje é um dia que, de uma certa forma, eles teriam que parar. Deixar um pouco manifestar. Porque a causa é de todos nós, né? Seja você no setor público, no setor privado. A luta é pela mesma causa. E olha aí. Está vazio, mano. Está tão vazio que até no hospital está vazio. Nossa. Os bancos, será que também fecharam? Olha aí, está vazio. Está vazio. A escola na qual eu frequentei. Olha, já está bonita essa escola, hein? Onde eu frequentei o ensino médio. Onde eu frequentei o ensino médio. É que... Está vazio. Nossa, mano. Ai, ai, ai. A situação, para vocês perceberem que é assim. Olha, o hospital está vazio. Está vazio. Até o hospital está vazio. A escola vazia, vazia, vazia. Nem aquela coisa de aparecerem dois alunos, um aluno. Não há aqui. Então, para vocês perceberem que a situação está séria mesmo. A situação está bem séria. O que eu estava a dizer, né? Eu estou até a evitar filmar os de algumas pessoas, para não ter treta num dia como hoje. Esconder um pouquinho a câmera. Mas, greve geral a nível nacional. E isso está se a cumprir. Antes, o objetivo era não trabalhar tanto no setor público, assim como no setor privado. E... Não sei se tem ônibus hoje. Então, uma vez que eu vou chegar até a estrada principal, são dois quilômetros que eu estou a percorrer. Vou aproveitar a ver se tem ônibus. Se tiver, ainda vai a tempo. Temos mais de uma hora. Falamos que hoje não. Hoje é um dia que nossos pais sempre não querem que nós participemos dessas coisas. Mas, hoje, esses dias nós decidimos não. Já chega, já chega. Cara, pessoas que têm mais ou menos ali 40 para cima. 40 anos para cima. São pessoas muito isentonas, sabe? Que, tipo, não se metam nisso. Não se metam nisso. Também não se metam nisso. Sabe? Estão sempre em cima do muro. Até, por um lado, dá para entender porque esses caras viram a guerra. Entendeu? Ainda estão com trauma muito recente. E o ego ainda está lá. Entendeu? Por isso que você consegue ver muitos pais aconselharem para não fazer guerra. Para não complicar o governo. Para não complicar o Estado. Porque eles sabem as consequências. Entendeu? Quando um governo fica muito pé da vida com a população que está a manifestar os seus direitos. Acaba tendo genocídio. Então, os senhores que viram guerra sabem. Só que, por outro lado, capaz. Por outro lado. Estão a prejudicar o país. Gente de 40 anos para cima está a prejudicar o país. Aqui em Angola aconteceu mesmo. Os velhos falavam, não vamos na manifestação. Os jovens falaram, eu vou. As mães falaram, não vai. Entendeu? Porque você vai falar, vou vir minha mãe ou não? E palavra de mãe ter poder. Estão a prejudicar o país. Tinha que ter um tipo, é fazer umas casinhas. Metendo esses carinhas ainda no tempo de manifestação. Vão lá. Não importa qual tipo de confusão. O governo tem que ter que falar. Não importa qual tipo de confusão. Vocês não serão afetados. Tem que ter alguém daqueles metros de lado. Porque, querendo ou não, eles acabam falando, acabam mantendo medo no coração dos jovens. Que poderiam muito bem lutar pelo país. Entendeu? Olha lá o que ele está falando. O meu pai não quer que eu vá participar dessa manifestação. Chega. Eu já perdi um primo numa manifestação. Então, meus pais sempre que há isso aí não ficam à vontade. Mas, hoje em dia, os jovens estão a revolucionar isso aí. E estamos a dar de tudo para mudar esse país. Está na hora de mudar. Então, vou continuar a mostrar a rua para vocês. Vou fazer alguns cortes. Então, espero que acompanhem e deixem aquele vosso like. Já estou quase, né? A chegar à estrada principal, né? E, pelo que eu percebi, tem carros a circular e parece que tem ônibus também, né? Tem ônibus que estão a circular e acho que vai dar para irmos para lá, né? Acho que vai dar. Uma das coisas que me deixava com o pé atrás, assim, era o fato de... Não ter ônibus, né? Uma vez que tudo... Muita gente hoje está a cumprir, né? Como não precisa se revelar, né? Paracas estão tudo fechados. Está tudo fechado. Parece que está se a cumprir. Tudo fechado aqui. Aqui é um meio que supermercado de chineses, né? Fechado, fechado. Se for haver uma e outra baraca, é isso. Só uma e outra. Conteitores, onde nós compramos. Pessoas que dependem muito da alimentação em vendas diárias não vão aderir a manifestações como essas. Mas, é que elas... E dá para entender porque, querendo ou não, se eles não venderem, não comem. E vivem... Vendem... Vivem um dia de caravés, entendeu? Cozinhas, né? De... De produtos básicos de casa. Está tudo fechado. Cheguei aqui à estrada principal. Não é? Estou a ver mais carros particulares. Não ônibus... Público, né? Está mais vazio que feriado nacional. Não. Cheguei aqui. Cheguei aqui. Dá para ver. Esse é o ônibus público. Dá para ver que está bem vazio. Tem um e outro ônibus, mas está bem vazio. Bem vazio. Bem vazio. Olha aí. Bem vazio. Não, melhor. Não vazio no sentido de não ter ninguém, né? Mas... Para aquilo que é o meu bairro aqui, enche nessa hora. Mas agora está vazio. Olha, esse bairro é bonito. Agora está... Olha, bem bonito esse bairro. Bem bonito mesmo. Não tão bonito, tão bonito, mas é bonito. Estamos a falar de Moçambique, né? Está asfaltado. Quando a chuva cai também, tem aquele clima de mato. Vou mostrar lá no cantinho. Olha aí. Vazio. Vazio até lá. Esse outro lado também até lá. Está vazio. Para aquilo que é a estrada número um, né? Está vazio. Está vazio. Vazio mesmo. Está vazio. Eu acho que até a polícia já está de prontidão. Para qualquer pessoa que começar aqui. E o assunto pegar fogo, né? Mas acredito que não será aqui. Eu estou a ver mais caros de polícia já. Ah, circulares, tudo mais. Se for a perceber, sempre, em algum momento, passa um carro de polícia. Nem dia da independência fica vazio desse jeito. Ah, falando sobre o dia da independência. Daqui a pouco teremos o dia da independência. Na próxima segunda-feira. Essa segunda-feira que estava e passa. A próxima, dia 11 de novembro, teremos a nossa independência. Que estava prevista uma manifestação. Só que já não se ouve mais falar sobre a manifestação no dia da independência. Nem fez, tá? Ninguém liga mais para isso. Mano, esses pais estão todos fodidos. Tão tudo fodido, rapaz. Dia da independência já ninguém festeja mais. Polícia. 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 Abertura Boa de música, boa de música, boa de música Mas é complicado, tem continuação esse vídeo Eu depois vou ver É complicado, essa greve que está acontecendo em Moçambique De sete dias, esse decreto de sete dias Faz muito sentido Mas vamos ver se vai ter algum Alguma resposta Do presidente, mas é complicado Essa situação que está acontecendo em Moçambique, meu Ai Jesus Inscreva-se no canal, ative a notificação, inscrição de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas Nos vemos a próxima